Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Resenha Financeira. Sou o Ângelo Magalhães, do time Nova Futura. Estou aqui com a Bruna. Tudo bem, Bruninha? Tudo bem, e você? Tudo bem. E com o Matheus também. E aí, Matheus, tudo tranquilo? Tudo certo, Ângelo. Tudo bem, Bruna? Tudo certo. Hoje a gente vai falar do quê? De independência financeira. Entrando naquela parte de educação financeira que a gente falou um pouco, hoje a gente vai trazer vários aspectos para alcançar a tão sonhada independência financeira, né, Bruna? Afinal, o que é independência financeira? Quais são os investimentos que podem te ajudar a chegar lá? Exato. É isso aí, Matheus. A Bruninha já é independente financeiramente? Será, Bruna? Eu acho que ela é, hein? Tá chegando. Ou tá chegando, gente. Já tá ali no topo histórico. Tá chegando dela ali, né? Acho que tá chegando. Eu ainda tô no caminho ainda, né? Você é mais modesto, né? É isso aí. Fica aí que o Resenha tá só começando. Bruna, falando um pouquinho de educação financeira, a gente vai falar de independência financeira aqui, né? Como diria o Robert Kiyosaki, aquele que fez o livro Pai Rico, Pai Pobre, um best-seller de educação financeira, né? Que a maioria das pessoas está pensando, está focada em ganhar dinheiro, mas na verdade elas deveriam estar focadas em ter a independência financeira. O que você acha disso? É fundamental a pessoa já desde cedo ter essa independência financeira? É, acho que primeiro, o fundamental é pensar, né? Se planejar pra conseguir obter essa tão sonhada independência financeira. Acho que é bem importante, sim, você buscar ganhar dinheiro, né? Enquanto você pode, enquanto você consegue manter a sua força de trabalho e saber usar esse dinheiro pra investir, pra gerar juros e também se planejar justamente pra futuramente essa grana que você conquistou poder trabalhar pra você. Sim. É isso aí, Matheus, né? Porque muita gente também não sabe direito o que é independência financeira, né, Matheus? É, exatamente. Ainda mais no Brasil, é um país bem carente no que diz respeito à educação financeira. Hoje já existem propostas como a nossa aqui de trazer conteúdo pro pessoal, né? Tem agora uma proposta até do governo de tentar ensinar educação financeira na escola. Mas ainda está muito aquém do que pode ser, né? É, porque a maioria das pessoas também estava, né, de um passado, né, já estavam, tipo, achando que ia depender do governo, pronto, acabou, né? Ah, sim. Previdência. É, previdência. Uma cultura já disso. Você acha, Bruno, ou não? É, realmente. A cultura de confiar e depender apenas da previdência e não se planejar pra você mesmo ter a sua liberdade, a sua independência sem depender do governo, né? Acho que com essas reformas, esse assunto já começou, reforma previdenciária, esse assunto já começou a vir um pouco mais à tona. Será que eu realmente vou conseguir me aposentar pela previdência ou eu não vou ter que me planejar pra fazer isso sozinho, né? Exatamente. Essa preocupação começa a vir, inclusive, mais cedo, né? Porque, antigamente, o pessoal, eles pensavam em, boa parte da população pensava em trabalhar, né? Se aposentar pelo governo e etc. E já era, né? Agora, essa preocupação de buscar conhecimento já, digamos assim, aparece com bem mais pujança aqui na sociedade brasileira. Sim, acho que o ser humano, ele é muito imediatista, né? A gente, nós tendemos a querer tudo no agora, tudo no imediato e não temos essa tendência de se planejar pra velhice mesmo, né? Acreditar, ah, não, posso não chegar lá. Beleza, mas e se você chegar? Você vai ter perdido o caminho ou você vai ter conseguido? Eu tô quase lá, né, Matheus? Dá pra ver, eu tô quase lá, né? Não, mas esse pensamento é até engraçado, né? É aquela coisa, né? Se você não quer envelhecer, então você quer morrer novo, né? É verdade. É isso aí. É meio contraditório. É, não dá, né? Você vai chegar lá, pô. Outra questão é que a expectativa de vida do brasileiro está subindo. Exatamente. Então, se você... A pirâmide tá invertendo, né? Isso. Exatamente. Então, se você for, se você estiver na média, você vai viver bastante. Então, você tem que se planejar pra justamente isso, né? E outra coisa, né? Igual você comentou da questão da previdência. Então, a gente tá vivendo mais e tá nascendo menos gente. Sim. Então, tem menos pessoas, né? A possibilidade de ter menos pessoas pra sustentar a quantidade de brasileiros aí que estarão chegando aí na idade gloriosa. É. E assim, diferente do que muita gente pensa, né? Quem banca, digamos, a aposentadoria de quem está aposentado atualmente, não é você mesmo que foi como se fosse colocando numa poupança. Garantindo o seu, né? Não é. Você tá pagando e pagando pra quem tá aposentado hoje, né? Então, é realmente... Não é você estar ali apostando todo mês no seu INSS e garantindo uma grana ali, um patrimônio. Você tá pagando pra quem tá aposentado, né? É. E tem um dado interessante que é de fora do Brasil. É. É que na China, antigamente tinha a política do filho único, né? Pra não ter problema populacional. Hoje, eles estão liberando, parece que até três filhos, se eu não me engano. E um dos problemas que eles estão vendo é exatamente isso. De lá na frente ter um problema em termos previdenciários também, né? É lógico, né? Que ali é outra cultura, é outro tipo de governo. Outro regime também. Outro regime. Porque financeiro e econômico. Ah, sim. É totalmente diferente, mas a lógica que tem por trás disso é a mesma aqui. É a diferença que aqui ninguém vai virar e falar pra você que você tenha três ou um filho, mas você pode se planejar financeiramente e buscar conhecimento. E dependência e liberdade financeira são as mesmas coisas, Bruna? Olha, não existe um consenso em relação a, especificamente, a finalidade desses dois termos, né? O que eu considero, o que eu gosto de considerar? Liberdade tem a ver com você realmente ser livre pra escolher aquilo que você quiser, né? Então, liberdade financeira, eu julgo que seria um passo antes da independência. Porque você chegar num momento onde você é livre, você tem essa liberdade com o seu dinheiro, de poder escolher onde você vai colocar. Ah, amanhã eu quero pegar um avião e ir pra Paris. Eu posso, eu tenho grana pra isso. Aí sim, Bruna. Amanhã você vai ficar. Não, mas é isso aí. Dicas internacionais no Instagram da Bruninha. Não, eu tô falando de forma geral, não especificamente de mim, né? Mas assim. Você viu que chutou lá em cima. Tchutou lá em cima, né? A gente é no máximo Paris 6 ali, né? E olha lá, né? E olha lá. Mas eu acho que, justamente, você ser livre financeiramente, você poder escolher aquilo que você vai fazer com o seu dinheiro, você chegar num nível onde existe realmente essa liberdade. Diferente de independência. Independência é quando o seu dinheiro realmente consegue trabalhar pra você de forma independente de se você vai continuar trabalhando ou não, né? Então, o seu dinheiro vai render um salário pra você, vai render ali a sua renda mensal. Pra mim, independência é isso. Quando você não precisa mais trabalhar. Liberdade é o poder de escolha. Matheus, tem uma pessoa, Reinaldo Domingos, que ele é especialista em educação financeira. Ele tem uma frase que é a seguinte. Se você parasse de receber o seu dinheiro, o seu ganho mensal hoje, sua fonte de renda, quanto tempo você conseguiria manter o seu estilo de vida? É uma reflexão interessante. É uma reflexão importante. Porque justamente tem isso que você falou, né? Independência financeira. O cara parou de ter os ganhos mensais dele, a renda dele parou e ele continua tendo o estilo de vida. E esse estilo de vida também muito combina com essa liberdade, né? Porque liberdade também você sabe... Você tem que se conhecer, saber o que é importante pra você, né? Saber o que é supérfluo pra você. Às vezes muda de uma pessoa pra outra. Você olha e olha. Você quer liberdade financeira pra ir pra não sei aonde, comprar não sei o quê. Então, perfil de investidor, né? A gente também tem como se conhecer, como você é um perfil de consumidor, um perfil de como você tem a relação com o seu dinheiro, né? Ah, exatamente, né? Porque, vamos supor, tem muita gente que coloca um padrão de vida que não é condizente com a renda dele. E, digamos assim... Tipo, se a gente não vai pra Paris, a Bruna é tranquila. Não, a Bruna é tranquila. Eu não vou me endividar pra ir pra Paris. Mas o que acontece? Um dos primeiros passos na questão de educação financeira, de finanças pessoais, um dos primeiros, basicamente, é você entender que você não pode gastar mais do que você ganha. E mesmo que você, vamos supor, ah, use o crédito, use de forma consciente, o mais consciente possível. Então, ah, mas eu quero comprar um apartamento, ou preciso comprar um carro, a família cresceu, etc. Ok, todos esses exemplos, às vezes a pessoa precisa contrair alguma dívida. Mas ao longo do mês dela, ao longo das contas dela, muitas vezes as pessoas, elas tentam se enquadrar num padrão de vida que não é de acordo com o que ela ganha. Sim. Então, existe essa questão muito importante que o Angelo falou, que é do que é importante pra você ou não, mas você também precisa adequar as suas preferências, a sua realidade. Porque você tem uma restrição, né? Sem falar economês aqui, mas... Não começa. Não, calma. Existe uma coisa que é restrição orçamentária. Restrição orçamentária é seu orçamento. Basicamente, você gasta até o quanto você ganha. Sim. Você não pode extrapolar muito isso, entendeu? E nesse ponto, eu acho que é bem importante, dois fatores, né? Primeiro, se você quer ter um padrão de vida melhor do que aquele que você pode ter hoje, busque estudar e busque outras fontes de renda, né? Acho que esse é o primeiro passo. Sim. E dentro desse orçamento, quando a gente fala muitas vezes em se planejar pra independência financeira, se planejar pro futuro, isso não é você se privar totalmente dos seus prazeres do presente. É muito mais de você conseguir manter um equilíbrio, né? Eu acho que é muito importante também você aproveitar o caminho, né? Aproveitar a trajetória. Não vai deixar de gastar, não vou sair, não vou ir pra praia, não vou viajar. Não vai comprar alguma coisa que você deseja, né? Exatamente. Eu não vou jantar. O que eu gosto de fazer, eu posso continuar fazendo no presente. Desde que eu consiga equilibrar o meu orçamento com isso, né? Separar ali justamente a minha grana pro futuro e a minha grana pro presente. E se o meu orçamento não tá sendo bacana pro que eu quero hoje, vamos buscar então novas fontes de renda. Isso não é tão fácil, é claro, na prática. Na teoria é lindo. Mas é possível. Matheus, o melhor negócio é investir, né Matheus? Ah, com certeza. E conforme você vai aprendendo mais sobre investimentos, sobre educação financeira, você vai ver a importância não só de guardar dinheiro ou de gastar menos, mas também de investir. O Warren Buffett, em outras oportunidades nós já comentamos aqui sobre ele, ele comenta, tem um comentário dele que é interessante, que não é você pegar o restante que sobra pra você investir. Na verdade é você pegar seu orçamento e já ter uma parte destinada, não o que sobra. Então é algo que vai fazer, ao longo do tempo, lógico, que no começo às vezes você tem que quitar algumas dívidas, você tem que resolver alguns problemas, etc. Mas ao longo da sua caminhada, isso vai fazer parte do seu orçamento. Isso vai ser algo sistemático e ao longo do tempo. Isso é igual a gente falou, vai fazendo parte do seu perfil, né? Exatamente, exatamente. Bruna, e também a gente já tá falando aqui, né, como desplanejar, né, pra independência financeira, né? Isso aí já entra assim, como se conhecer os hábitos, mudar os seus hábitos, saber os seus objetivos, né? Já é uma parte do planejamento. Mas também tem um planejamento de investir mesmo, né? Que é aí que entra a parte da bolsa, de uma forma estratégica, pra fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, né? Sim, acho que como o Matheus falou, no primeiro passo, você se organizar, né? Se conhecer, conhecer ali como está o seu panorama financeiro, digamos assim, né? E como a gente falou, aproveitar o presente, mas também se planejar pro futuro e ter realmente um dinheiro ali pra isso. Até porque você vai acabar usufruindo também desse processo quando você começa a ver o seu dinheiro render. Quando você começa a ver o seu esforço ali ter frutos, né? E se planejando pra isso, também estudando, vendo números possíveis, isso também é uma outra motivação pra você se planejar e, enfim, investir. Vai mudando os hábitos, né, Bruna? Quando você começa a investir, você começa a ver o seu dinheiro ali já crescendo, já os percentuais aumentando, você já muda o seu perfil, você já começa a investir mais, né? Não motiva, você entrar na sua conta da coletora e ver ali cada vez crescendo mais, sem você fazer nada, só colocar o seu dinheiro lá e se planejar. Principalmente a gente, né, Matheus? Sempre tava vendo o negativo, né? Saldo disponível para saque. Era estilo escorregador, né? É, é. Uma mensagenzinha do banco que você entrou no cheque especial. Não, não, não. Então, quando você começa a ver sua conta na corretora já com os investimentos dando um lucro, aí já muda o hábito, né? Sim, com certeza. E assim, em relação a essa questão de se planejar, é claro que você vai se planejar, você vai colocar ali diferentes objetivos, né? Cada um tem um objetivo, cada um tem um sonho, cada um tem uma necessidade, né? Mas existe uma fórmula que pode te ajudar a pensar no seu planejamento para aposentadoria, para independência financeira. Pra isso, você vai colocar, ó, justamente aqui, ó, você vai colocar a renda mensal que você deseja obter, dividida pela taxa mensal de juros. Exatamente. Como é que fica isso aí? Como é que é? Por exemplo, ó, se eu quero uma renda mensal de 5 mil reais, quero ter uma renda mensal de 5 mil reais com o meu patrimônio, colocando ali 0,5% por mês de juros, que é uma taxa até que bastante possível e tá até singela, né? 0,5% ao mês. Se eu quero 5 mil reais por mês, tendo aí essa taxa de 0,5%, eu preciso juntar 1 milhão. Juntar 1 milhão. Porém, e isso pensando justamente lá na frente, né? Na aposentadoria, pensando ali daqui a alguns anos. Então, aí que entram alguns fatores importantes. Se você ter a sua renda mensal investida e ter o tempo a seu favor. Quanto maior os juros que você ganhar e maior o tempo, mais maior a sua possibilidade de chegar nesse valor. E pra isso, até a gente colocou aqui... Tem uma tabelinha aqui, né, Bruna? Exatamente. Uma tabelinha com algumas possibilidades, né? Sim. Daqui 10, 20, 30, 40 anos. Apenas do prazo que você tem pra chegar nesse valor, qual que é o investimento mensal que você precisa ter e qual que é a taxa de juros que esse dinheiro precisa render, né? Então, tem aí, Angelo, por exemplo... 10 anos eu preciso fazer um aporte mensal de 6 mil, é isso? Isso. Com essa renda de 0,5 ao mês. 0,6 ao mês. 0,6. 20 anos, se eu quero chegar em 1 milhão em 20 anos, eu posso... Com uma taxa de 0,6 ao mês, 2 mil reais por mês eu tenho que investir. Aí você tá num perfil conservador também, né, Bruna? Isso. Bem conservador, né? Bem conservador. 0,6 ao mês é uma taxa conservadora. Se eu conseguir melhorar essa taxa mensal de rendimento, aí já diminui o valor que eu preciso investir, né? Por exemplo, se eu conseguir uma taxa de 0,86 ao mês, que é hoje a taxa possível com o nosso Tesouro Pré, por exemplo, né? Ele tá possibilitando você ter um ganho mensal percentual de mais ou menos 0,86 ao mês com a taxa que a gente tem hoje pré-fixada. Lembrando que a gente falou no episódio passado, né, Matheus? De renda fixa, né? Tem os valores de renda fixa, a gente tá colocando aqui, a Bruninha trouxe, né, na minha visão aqui, alguns mais conservadores, né, Bruna? A gente falou até de CDB de 1% ao ano, 1% ao mês. Então, quer dizer, já melhora muito o cenário aqui, né? Então, a gente tá colocando aqui o mais tradicional. O mais conservador. O mais conservador, sim. Porque eu acho que é importante. Aqui, exatamente igual eu falei, a Bolsa e o mercado financeiro podem ser uma ferramenta muito estratégica pra você, né? Exatamente. Por isso a importância de você diversificar, buscar investimentos que podem alavancar esse seu patrimônio hoje, pra lá na frente você conseguir alcançar esse primeiro milhão, no caso, com maior facilidade. O tempo e os juros vão andar a seu favor. Por isso é importante você começar hoje e diversificar. E aí, por exemplo, a gente começa com essa taxa de 0,86, que é possível hoje no tesouro pré, por exemplo, se eu tenho 10 anos, 5 mil por mês. Achou mil no aporte mensal ali, né? Exatamente. Se eu tenho 20 anos, 1.300 reais por mês. Nossa, já baixou bastante. Ou seja, pra chegar em 1 milhão, em 20 anos, por exemplo, a gente tem 25 hoje. Com 45, chegaríamos em 1 milhão. Milhão. É investindo 1.300. A Bruninha vai bater isso aí com 35, a gente sabe muito bem, né? A gente sabe, ela já tá, ela já tá, ó lá, ó, mais ou menos, ó lá. Vamos fazer um episódio, olha. Bruninha rumo ao 1 milhão, Vini, pode ser? Ó, vou colocar isso daí, ó. Deu teado, hein? Deu teado. Então, ó, em 20 anos, 1.300 reais por mês, você chega nesse primeiro milhão. E aí, lá, ou seja, quem começar antes, melhor. E conseguindo aí você diversificar e buscar uma rentabilidade maior, melhor ainda. Então, por isso a importância de se planejar, de começar hoje, separar uma grana pra investir e não deixar só o que sobra, pra realmente você conseguir colher esses frutos lá na frente. É, na verdade, na vida, você tem que se planejar mesmo, né, o Matheus? Pra tudo, né? Exatamente. Se planejar fazer uma viagem. Eu conheço muita gente que não sai de final de semana e, de repente, faz uma viagem legal. Tudo planejado, eu falo. Tudo planejado. Evitou gastar dinheiro desnecessário, gastos desnecessários, na visão dele, no perfil da pessoa, né? E acabou fazendo uma viagem legal. E depois posta tudo no Instagram, igual a Bruninha faz. Exatamente. E tem aquela coisa, né? Que você... Não, a Bruninha é Instagram. Eu tô certo. Tem uma coisa que você fala, né? Que importante você falou de... Que importante é se planejar, né? Tem uma frase, eu acho que é do Wilson Churchill, né? Que ele solta assim, né? Caralho. Caralho. Não. Matheus, o estadista. Estadista. Ele fala assim, quem não se planeja, se planeja pra fracassar. Então... Na Nova Futura, você tem assessoria grátis pra fazer o seu primeiro investimento. Se você acha que já tem que começar a sua independência financeira da primeira pasta, você liga aqui na Nova Futura, abre sua conta, o pessoal vai te dar todos esses caminhos pra você começar a investir com esse objetivo, né, Bruna? Sim. Aqui a gente tem tanto essa possibilidade do cliente estar com dúvidas, entrar em contato, ter essa assessoria, como nós temos aqui uma prateleira recheada, né? Com os melhores investimentos, de possibilidades. Com os melhores investimentos do mercado. Sim, então a gente consegue... A primeira coisa, então, é o investidor ter essa força de vontade, né? Porque não vai faltar apoio, não vai faltar investimento bom, né? Então é ter essa força de vontade e começar a se planejar. Bruna, a gente falou dos investimentos, né? Com rendimento mensal, mas já tem aqueles investimentos que já tem os resgates mensais, né? Sim, nós temos. Por exemplo, né, se você se planejou, chegou lá daqui 10, 20, 30 anos, quanto maior o tempo, melhor pra você conseguir alcançar aquilo que você deseja e quanto mais você investir, melhor, né? Então, por isso é importante você ter o seu controle hoje, né? Buscar aumentar a sua renda. Mas os juros, eles vão ser um fator muito importante aí pro seu processo de independência financeira, né? Agora, quando você já conseguir chegar nesse ponto onde o seu patrimônio já consegue, só com os juros que ele rende, te pagar um salário por mês, aí você já vai estar num nível mais confortável, né? Até lá vai ter que batalhar um pouquinho mais. Mas chegando nesse nível, existem sim alguns investimentos que têm esse pagamento de juros mensal ou semestral. Nós temos hoje, por exemplo, o Tesouro Prefixado ou Tesouro IPCA com juros semestrais. Ou seja, seu dinheiro continua lá aportado, né? Seu patrimônio continua lá, mas você consegue sacar esses juros a cada semestre, por exemplo, no caso do Tesouro. Então, é uma forma de você ter o seu patrimônio lá alocado e retirar o seu salário pra você ter ali essa possibilidade de viver ali aqueles meses com os seus juros, né? E, além disso, nós temos também outros investimentos que também têm essa possibilidade ou essa função. O próprio mercado de ações, com a distribuição de dividendos e também fundos imobiliários, né, Matheus? Exato. No mercado de ações, nós temos os dividendos. Os dividendos ainda mais são do que parcelas do lucro da empresa. Então, a empresa fica com parte do lucro retido e ela distribui aos seus acionistas, né, aos seus sócios na forma desses dividendos e eles podem ser mensais. Matheus, essa taxa de 9,9% da Eletrobras é um dividendo que ela paga por ano? Isso. Na verdade, é a relação, né, é o retorno que você pagou pela ação, né, quanto ela retornou de dividendos. É isso mesmo. Enquanto esse indicador é ao ano, é anual. E é assim, né, existem setores e empresas que, às vezes, você olha, poxa, às vezes a ação está caindo ou caiu bastante, mas é uma boa pagadora de dividendos. Às vezes, no longo prazo, essa ação volta a subir e ainda você tem esse benefício dos dividendos. Então, olhar essas informações acaba sendo importante, principalmente se você tem essa estratégia de geração de patrimônio. Tem vários investidores, né, que tem essa estratégia. Tem, tem. No longo prazo de ficar recebendo dividendos, né. Sim, eu acho que essa questão do mercado de ações, né, quando você está pensando ali em montar uma carteira de ações, eu mesma tenho hoje uma carteira com ações que eu coloco ali um aporte mensal que são empresas boas pagadoras de dividendos, né. Eu foco ali em empresas de setores menos cíclicos, né, setores, digamos, aqueles chamados de mais perenes, né, na economia, né, e empresas que costumam pagar um bom percentual no alto de dividendos, né. Então, para quem está se planejando, com esse objetivo de retornar em dividendos lá na frente, acho que é aí que entra a importância de você escolher ações com essa característica, continuar com seus aportes ali mensais, né, e futuramente, quando você já tiver ali um dinheiro alocado nessas empresas, você pode continuar deixando o seu dinheiro aportado lá e você vai colher os dividendos mês a mês. Enquanto você está nesse processo, é muito importante você pensar em reinvestir esses dividendos, né. Aí está a importância também do mercado de ações, tanto para você gerar patrimônio, enquanto você está nesse processo de aumento de patrimônio, pensando lá na frente, ou quando você chegar nesse nível onde você não quer mais trabalhar, por exemplo, de você já ter uma quantia investida e poder colher, então, uma certa renda com esses dividendos. Você está se planejando todo mês, se você está deixando aquele dinheiro ali para a dividenda lá na frente, ação está se desvalorizando, e são empresas boas, né, são empresas que estão dentro desses critérios que você encontrou, você pode justamente fazer os seus aportes mensais e tomar cuidado com se preocupar demais com essas associações de curto prazo. Seu foco não é dividendo? Seu foco não é lá na frente receber esse valor em dividendos? Então, a priori, você vai continuar com os seus aportes, reinvestir os seus dividendos para conseguir alavancar o seu patrimônio agora e lá na frente colher os frutos disso, né. Tem que tomar cuidado justamente nesse ponto, por isso a importância da gente ter uma estratégia e ter objetivos bem definidos. É diferente eu montar uma carteira de dividendos e montar uma carteira para tentar gerar alfa, para tentar ganhar do Ibovespa, né. Exatamente. Então, eu vou escolher ações diferentes e momentos diferentes. E aí, outra coisa que a Bruna falou aqui que é importante, né, o perfil da empresa, setor da empresa. Outra coisa, empresas que estão num período de maturação, né, o que a gente chama isso? São empresas mais antigas, que ela já não tem tantos projetos novos para fazer. Então, o que ela faz com os lucros dela? Ela divide. Ela divide, por isso que é dividendo. Então, ela distribui esse lucro, né. Então, você olha, às vezes, empresas que são grandes empresas, empresas boas, ah, mas isso aqui não paga dividendo, né. Não, se você está com uma estratégia geral, às vezes pode ser até interessante, porque ela pega o lucro dela e reinveste. Sim. Agora, tem empresas, se você quer seguir uma estratégia de dividendos, olha, ela paga bastante de dividendos, exatamente porque ela já entrou no seu processo de maturidade, ela já tem, por exemplo, ah, já tem instalações suficientes. E ela tem uma política também de dividendos. E tem uma política de dividendos. Cada uma tem uma política. Cada uma tem uma política. Então, nessa questão de política, é importante enfatizar também, inclusive, o tempo em qual o dividendo é pago. Então, tem empresas que pagam mensalmente, tem empresas que pagam anualmente, tem empresas que pagam semestral, trimestral, tem umas que não têm, digamos assim, um período certo, mas pagam, né. Às vezes, elas pagam de quatro em quatro meses, por aí vai, né. Então, é sempre bom estar atento a isso também. Isso tudo está no estatuto da companhia. Está no estatuto da companhia. Para a gente falar em política, não é partido. Não, não, a política são as regras da empresa, tá. São as regras, o partido é o investidor. A gente vota no investidor. Exatamente. Bruna, e tem outros também ativos, né, não só ações, também que pagam, que você consegue ter uma renda mensal, né. Sim, a gente falou bastante do mercado de ações, né. Mas tem também um outro tipo de investimento, que hoje, inclusive, até vem se popularizando, né, que são os fundos imobiliários, né. Eu acho que eles vêm se popularizando até por conta dessa... O brasileiro já tem uma cultura, primeiro, de ou de não investir, ou de investir na poupança. Ou, então, de investir em imóveis, né. E hoje a gente tem essa... Hoje não, né. A gente tem essa possibilidade de investir em imóveis e colher ali aluguéis mensais sem ter o risco... O risco não, né, mas sem ter o imóvel fixo, aquele que você tem dificuldade de vender, pode ser que você não consiga alugar quando você quiser. Tem condomínio, manutenção. Com condomínio, exatamente. Dor de cabeça com o inquilino. Opa, sim. Complicado isso aí. Complicado. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de aluguel, de receber um aluguel mensal com os fundos de investimento imobiliários, né. Sim. Então, são uma alternativa também bem bacana para quem quer colher esses dividendos lá na frente. É, e é interessante porque o fundo imobiliário, a lógica inicial dele, o primordial, é como qualquer outro fundo, né. Funciona como um sistema de condomínio, onde você compra cotas, você pode negociar essas cotas. No caso dos fundos imobiliários, negocia em bolsa. Então, você compra essa cota e você tem benefícios desse condomínio, entre aspas, né. Porque, por exemplo, qual é a ideia de condomínio? Você paga o condomínio para poder desfrutar de coisas que você sozinho não conseguiria comprar. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Então, você tem ali um investimento em uma, vamos supor, em uma laje de shopping, galpão logístico, prédio comercial, escritórios, etc. Então, você vai estar recebendo os benefícios desse empreendimento por intermédio do fundo imobiliário comprando a cota, tá. E essa cota, ela é negociada em bolsa, né. Lembrando que é taxa zero aqui do Novo Futuro, hein, Bruna. Boa, taxa zero para investir em fundos imobiliários aqui. E você consegue negociar eles em bolsa. Ou seja, quero comprar ou quero vender ali uma cota, eu tenho muito mais facilidade do que comprar e vender o imóvel, né. Ter liquidez ali, encontrar um vendedor para o imóvel, né. Então, para quem está buscando também essa renda, acho que os fundos imobiliários são uma alternativa interessante. Até a gente trouxe aqui, né, Matheus, alguns yields também, dividend yield dos fundos imobiliários, porque eles têm como lógica pagar, distribuir 95% dos seus lucros, né. Então, é alta essa taxa também de dividend yield por ano, né. Ah, sim. A taxa dos fundos imobiliários, inclusive, são mais altas do que em relação às ações, né. A lógica é a mesma. É o que você pagou na cota em percentual, quanto vai ser devolvido em termos de dividendos, né. No caso, os aluguéis. Então, nós temos alguns fundos aqui que nós trouxemos. Os três aqui que nós... O Urca, né, com 22,2%. O Arquitium com 19,5%. O Hectare com 19,4%. O SP Down com 18,4%. E o Habit. Tchoo. Ou dois. Só nome bom, né. Tchoo. Só nome facinho, né. Só nome bonito. Só coisa chique. Ó, Urca é fácil. Pô, tudo mais de 15%, né, Brunão? Tudo, ó, 16,3%. O quinto aqui na relação é a 16,3%. O que isso significa, né. Significa o percentual que eles pagam ao ano. Isso. Em relação a... Em relação a cota que você pagou no fundo, né. Então, assim, pra quem quer seguir essa estratégia, também é uma alternativa. Lembrando, novamente, que nós falamos desde o primeiro episódio, diversificação. Então, aqui nós trouxemos, só nessa conversa, falamos sobre investimentos em renda fixa. Tesouro direto. Tesouro direto, claro. Entra na renda fixa. Ações. E fundos imobiliários. Então, nisso, você consegue montar uma carteira bem diversificada. Ah, mas agora eu não consigo, agora não dá. Calma. Primeiro você se organiza, você se planeja. A partir daí, você começa a fazer o seu planejamento de investimentos. Lógico, a gente dá um exemplo aqui, né, Bruna? De um milhão pra ter seis mil, cinco mil reais de renda. Mas aí depende de cada perfil. Depende de cada objetivo, né. Exato. Foi só uma abordagem geral, um panorama geral de como as pessoas podem se organizar. E como a Bolsa pode ser estratégica, o mercado financeiro pode ser estratégico pra você. Exatamente. Pra você conseguir se planejar, se organizar, pra conquistar, então sonhar em dependência financeira, né. E eu acho que é uma questão importante também. A gente trouxe aqui um ranking ali de empresas e fundos imobiliários, que tem ali um percentual bastante elevado, né, no caso dos FIs, principalmente de distribuição de dividendos, né. Mas é importante sempre o investidor acompanhar quais são as recomendações do momento, né. Entender um pouquinho melhor qual que é aquele fundo imobiliário que você tá investindo. Aqui na Novo Futuro mesmo, a gente tem uma seleção mensal de FIs, né. Que tem lives aqui no nosso canal do YouTube também, só focado nisso. Pode ser tema também das próximas resenhas, né. Pode, pode, pode. A gente falar sobre como escolher os melhores, as melhores ações com cada objetivo. Mas acho que a questão principal é começar, saber que o mercado financeiro pode te ajudar a conquistar a sua independência financeira. O mercado é pra todos, né, Bruna? O mercado é pra todos. Porque isso, Matheus, hoje em dia tá muito, até fácil, né, pras pessoas, né. De um tempo, sei lá, um tempo maior, 10 anos, 15 anos atrás, era um pouquinho mais difícil. As pessoas têm acesso a todos esses produtos, montaram uma carteira. Não tinha tanta facilidade, tanto acesso, nem tanta informação. Exato. Hoje aqui na Novo Futuro, você ganha até assessoria pra você montar a sua carteira aí, pra ter um conhecimento, ser um investidor mais consciente, né, do que tá fazendo junto com seus objetivos. Então, acho que não tem desculpa, né, Bruna? Não tem desculpa. Não, não tem. Hoje em dia é aquela coisa, né, você tem acesso à informação, você tem acesso aos produtos. Eu acho que é questão de proatividade, né, de buscar também ser, lembrar que, apesar de a gente ter acesso à informação, sempre buscar a informação boa, né. Vale lembrar, filtrar bastante, ó. Por exemplo, por mais que a gente tenha trazido aqui, ah não, mas tem um milhão, mas lembre-se, isso aqui é com tempo. A gente falou aqui de 20 anos, né. Mais ou menos, 10, 20 anos. Essas propostas de que você vai ficar rico em uma semana, vai ficar bilionário em três dias, vai... Não. De novo, né. Não. É questão de você realmente ter consciência, né. Ter consciência. O mercado financeiro te traz, sim, muitas possibilidades, mas muito depende também de você. Isso, por um lado, pode ser muito bom, né, depender só de você, como pode ser muito ruim se você não tá com a cabeça fresca ali, né. Exatamente. Precisa de planejamento, precisa de disciplina, principalmente, né. Ter essa consciência de que é importante você se planejar e de pensar lá na frente, não depender só da aposentadoria do INSS, né. É possível você, você mesmo conquistar a sua independência, mas pra isso você vai precisar de disciplina. Se você não consegue ter esses aportes mensais ali, tem que buscar no curto prazo aumentar essa renda, buscar outras possibilidades, né. A gente tem outras possibilidades na nossa carteira recomendada também, que é um investimento a longo prazo. Tem um universo aí de possibilidades pra você começar a investir. Bom, então, acho que o importante é começar, você planejar, investir, talvez buscar aumentar a sua renda no curto prazo, mas se organizar, ter essa disciplina, diversificar a sua carteira, né. A gente falou de diversos investimentos possíveis, mas diversificar pra tentar buscar uma rentabilidade melhor, mas de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos. E, enfim, acho que, primeiro, né, você aproveitar a trajetória, né, conseguir aproveitar, conseguir ter esse equilíbrio no curto prazo, aproveitar o presente, mas também se planejar pro futuro. Essa é uma questão muito importante e nós vimos que sim, é possível, né. Exato, e lembrar, né, que tudo isso que a Bruna disse em relação ao planejamento, à disciplina, envolve muito a responsabilidade, né, e da questão da liberdade. Liberdade, ela é muito boa, mas a gente tem que lembrar que o preço da liberdade é a responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, você não vai ter liberdade. Exatamente. Então, vamos lá. E com essas palavras do Matheus, a gente vai encerrando esse episódio, pessoal. Lembrando que consulte sempre o seu perfil de investidor pra fazer qualquer tipo de investimento, tá ok? Obrigado, Bruna. Obrigado, Matheus. Obrigado, Ângelo. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Bons investimentos. Bons investimentos.